E aí, maninho, tranquilo? Espero que sim, comigo tá tudo muito bem, graças a Deus. Nesse vídeo a gente vai aprender a pegar um arquivo grande e transformar em um pequeno, como você viu no título, né? Usando um programa gratuito e tranquilo de usar, chamado Handbrake. Beleza? Bora pro vídeo. Olha só que maneiro. Eu tenho um projeto aqui de um vídeo, vou clicar com o botão direito, propriedades, e a gente vai ver o tamanho, olha só, 1,46 GB. É esse o tamanho de todos esses arquivos aqui. E boa parte disso se deve a esse vídeo aqui, a mensagem, que tem 1,05 GB. E como vocês podem perceber, é um vídeo de 12 minutos e 32 segundos. Dá uma olhada na qualidade, ó. Essa é a qualidade do vídeo. E eu postei, tá aparecendo no card aí em cima pra quem quiser ver. E essa é a qualidade do vídeo reduzido. Abriu o vídeo reduzido. E esse é o tamanho do vídeo reduzido. 65 MB. A gente consegue transformar algo que tem gigabytes, ali 1 GB, em algo de aproximadamente 60 MB. Essa redução é muito grande e vale a pena, porque você não perde a qualidade praticamente, como vocês puderam perceber ali. Então bora lá aprender a fazer. A primeira coisa, você vai baixar esse programa, que se chama Handbrake. O link pra você baixar o programa tá aqui na descrição do vídeo, tá? Clica aqui em File. Aí você vai abrir o vídeo que você deseja reduzir, que é esse aqui, ó. 1,05 GB. Dá dois cliques. Quando ele estiver carregado aqui, você vem nessa opção aqui, ó. Fast 1080p 30. Ou então, Very Fast 1080p 30. O que são essas opções lá do direito? Já são as pré-definições, tá? Essas servem bem para os vídeos que vão ficar na horizontal, que a gente vai publicar no YouTube. Existem outras dimensões também, que você pode deixar aqui. Mas essas duas, elas são mais fáceis de serem utilizadas, tá? Ou esse Fast ou o Very Fast. O Very Fast vai cair um pouco mais a qualidade do vídeo. Então eu sugiro que você utilize essa, que é o Fast, tá? E você tem como alterar outros detalhes aí do vídeo, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Como, por exemplo, dimensão. Você pode mudar o tamanho do vídeo. Os filtros que você vai usar. Aqui é onde você controla a qualidade, né? Placebo desse vídeo. Quanto mais alto esse número aqui, menor a qualidade. E quanto mais baixo, maior a qualidade do vídeo. Mas também, quanto mais efeito placebo, maior o tamanho do seu arquivo. Então, talvez não valha muito a pena vir muito para cá. Eu gosto de deixar aqui, ó. Eu gosto de deixar no 22. Que é o que o próprio programa sugere. Beleza, terminou de otimizar isso, de fazer isso. Você vai clicar aqui em Browse. Vai escolher a pasta onde você deseja salvar esse novo vídeo. E dar o nome para esse vídeo. Eu vou chamar aqui de mensagem underline reduzido 2. Porque já tem a primeira aqui. E eu vou clicar em salvar. Beleza, fez isso. É onde vai ficar salvo o seu arquivo. E aí, basta clicar aqui em Start Encode. Tá? Clicou ali. Ele vai começar a fazer essa transição aí. Do seu vídeo, que é pesado. Para o outro, que é bem mais leve. Sem perder a qualidade. Como vocês podem conferir, dependendo do tamanho do vídeo. O processo pode ser um pouco demorado. Mas tenha paciência, porque vale a pena, tá? E é isso aí, maninho. Valeu. Muito obrigado por ter assistido até o final. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Um abração. E até o próximo vídeo. Falou.